Escreva-se, dê o like, tchau Eu vou aceitar e vou enviar de volta, fi Ótimo, mamãe, muito picado, mamãe, picado, mamãe E, meu Deus, que que é isso, vocês viram minha ilha, meu Deus, eu odeio isso, mano, é muito anúncio Sai do meu vídeo, anúncio, sai do meu vídeo, anúncio, sai, aê, finalmente Meu Deus, eu já tô com 200 mil, nossa, 200 mil É errado isso, certo, não deixa Tá, galera, o que que eu quero fazer nesse vídeo, eu quero fazer muitas coisas legais Ah, vai ser, nossa, eu fiquei, não, foi tanto dinheiro que eu fiquei com 3 mil Pô, vocês que não sabem, eu tô tentando vir, né, bem, aqui, eu vou vir bem aqui Será que eu tô, né, oxe Um evento Copa Coruja Eu vou nessa daí, mas eu tô com impressão que eu vou levar um cacete, mano Galera, bora numa batalha dessa daqui, só pra ter uma ideia Meu Deus, você é muito dragão forte Levou, ah, dragão level 7? Oxi, como assim, não entendi Requisito Dragão Vônus Vônus Ah, e não vai dar não, né, pô, fi Tá, eu vou colocar logo aqui pra vocês verem Eu tô tentando vir nessa Copa aqui, vocês tão vendo Copa pré-histórica Tá E esses dragões, eles tão requisitando um dragão de fogo e terra level 10 Tá horrível de conseguir Mas o que que acontece Esse meu dragão aqui, falta um de dinheirinho pra ele conseguir No caso, dragão de fogo e terra level 10 Ele é forte? É, ele tem uma certa força aí que vai ajudar na batalha, obrigado, né Muito obrigado por isso, né, amigo Se você não tivesse certa força, eu ia ficar bolado Ai, mais uma coisa, eu vou tirar o meu novo dragão É um dragão cubo de gelo, você não tem esse? Obrigado Não tem ambiente? Logicamente não, é caro? Não sei Ele é de água, né, então eu acho que eu vou comprar um habitat de água Pra não ter que gastar muito dinheiro, né 100 mil logo de uma vez 60 mil, meu Deus, é muito caro, né Tá, ele é classe C Eu sei disso porque eu vi ali, então Não sei onde é que eu coloco Ele tem espaço aqui, a minha ilha tá meio compactada, né Não tô gostando disso Tá compactada de um jeito, minha ilha Ah, não tô gostando disso, não Tá compactada Tá muito compactada a minha ilha Eu vou colocar aqui Nossa, daqui uns dias eu vou, sei lá Pega o dinhinho Tá, galera, vamos pegar aqui o dragão cubo de gelo Colocar É, ele é de água Ô, caramba, pronto Aí, pronto, já foi Pumba Coloquei, a gente tem agora o dragão cubo de gelo Muito obrigado por essa faça incrível que eu consegui agora Eu nunca consegui isso, não, na minha vida Tá, o dragão cubo de gelo tá aqui Dragão cubo de gelo Vamos alimentá-lo Pera, mas antes eu tenho que ver aqui um negócio Senão eu não vou poder alimentar o meu dragão cubo de gelo, né Hum Ah, galera, só pra avisar Porque tá difícil Eu tô na corrida Só que, tipo assim, não tô normal Eu tô no terceiro Na terceira volta, no caso, né E quero muito ganhar esse dragão aqui que tá na tela Aí, ó Caramba Tá Hum, colete comida Hum Eita Obtenha pro criado dragões Horrível de conseguir Vem essa batalhas da liga É hoje que eu vou fazer isso Tá, não tem nenhuma coisa aqui dizendo, né Se ele é Andando nesse bairro com comida Vai logo Alimenta ele até esse bicho ficar forte Grande E é Nossa É, né Ele ficou forte O que ele faz? Nossa Nossa, cara Tá, né Ele é forte Ele tem uma força No level 7 Já com essa força aí Já é uma raridade de acontecer Nossa, mas ele é forte Ele é forte mesmo Na moral Não achei que ele seria tão forte Não pra um dragão classe C Não, cara Eu sei o que eu faço Eu não sou burro, né Meu filho Toda que é pessoa Ai Nossa Corre, 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 corre Eu vou pegar o sorteio Vai Vai Me dá uma coisa boa Isso, maletinha Maletinha O que que tem aí, maletinha? Yes Andei Eita, poxa Peraí, calma Aqui, galera Vocês tão vendo agora Por que que é a dificuldade? Vença uma batalha da liga E agora eu já vou conseguir vencer ela toda Tá vendo porque eu amo esse negócio? Só que o problema no Dragon City É sempre demorar muito Holy shit Nem, nem, nem vem Pera, calma Gelo e fogo Cadê fogo, fogo, fogo Raio Não sei o que vai dar Então fogo Gelo e fogo Vai, vai Ah Filho da mãe Não deixa Não tá, né Fogo e Gelo e sei lá o que Planta Vai dar o que Algum dragão aí Que eu não sei, mano Ele é gelo Vai Não sei, vai, né Tá aí Cinco diamantes Eu não vou gastar isso tudo Com esse dragão Vai demorar quanto tempo? Nossa Cinco Bora Vamos pra batalha Eu não aguento Meu Deus Meu coração tá disparado aqui Bora pra batalha Ok Vamos lá, né Tudo level seis E pá, né Pou Pronto Ok Aqui fica aquele dragãozinho, né Básico E aqui fica, lógico Ele, né Essa daqui nunca sai da batalha É Vai Eu tenho a impressão Que eu vou levar uma surra, mano Eu preciso muito De um dragão Planta nessa equipe, mano Senão não vai dar certo Vai Deus queira que eu consiga Vai, vai, vai Eu vou levar um couro Nessa batalha Vai, vai, vai Mata ele Ele tem só mil de vida Ele não vai aguentar o ataque, né Ele aguentou, velho Caramba Mil e quinhentos de vida Eita Morre, miséria Morre Morre Eu não quero ter vivo Morreu, aí Pronto Ah Levei uma Ah, não vai ficar assim Vem Pum Opa Gostei Ah, filho da mãe Vai ficar tirando novecentos? Toma um tapa Literalmente eu dei um tapa Nossa senhora Ah, miserável Tá Eu guardei Especialmente Pra você Seu trouxa Toma uma Morre de uma só Ah, esqueci Ele tem dois mil de vida Ele não ia morrer De uma só Nem ferrando Tá bom, né Tá indo Bora lá Dá mais um Nessa Que ele morre Pronto Finalmente Oh, fase miserável De conseguir passar Oh, fase ruim De conseguir passar Viu, filho Eu vou te contar Ai, meu Deus Só depois de uma hora Obrigado 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 Hum, dinheiro Pim, pim, pim Tá, né O que é esse aqui? Um dragão? Uau Sempre vem um dragão Tem algum dragão novo Pra eu comprar? É isso? Deixa eu ver Deixa eu ficar procurando Olha Fogo e choque Fogo e choque Fogo e choque Tá, né Deixa Fogo e terra Fogo e terra Fogo e terra Meu Deus Dá uns dragões Fogo e gelo Não deixa eu fazer Filho da mãe Fogo e choque Gelo e choque Eu podia fazer esse dragão aqui É só fogo e choque Mas eu tô achando ele Meio inútil Aqui uns dragões Os dragões Que eu posso comprar aqui Passar um bocado De dragão Que eu consigo comprar Tem uns aqui Que eu simplesmente fiz Aí, é o dragão Que eu consegui Pronto É só isso Mas tá bom, né Deixa Caraca Né? Ok Deixa eu ver se eu já posso Quebrar a cara do meu primo Vai ser uma delícia Ele tentou ganhar De mim Levou um sacode feio Nem vou tentar com minha mãe Porque ela é muito fraca Mano Não compensa Aí dá Não dá graça Entendeu? Agora Vamos brincar um pouco Né? Vamos brincar Vamos brincar um pouco Vai ser muito bom Vamos primo Eu quero ver se os dragões Nossa Não passam do level 9 Nem ferrando Filho Ai, eu vou dar um sacode Nesse moleque Tá O que ele quer? Ele quer terra Quer dizer, água Desculpa Errado, né? Nossa Meu Deus Errei feio agora Morre Caraca Não quer morrer, véi? Que dragão chato Ah, morri Também Ferris Já tô com o último dragão Toma, tapa Uá Bum, morreu Sai daí Vem o próximo Ah, miserável Se ele me der uma porrada Eu morro Eu não vou arriscar Super golpe Karate Morreu Não morreu Eu tô torcendo muito Que ele não deu ataque de água Vou humilhar Ô, louco Humilhou Ai Ah, não Ai Foda Só que o meu É muito mais forte que o dele Ele não esperava isso Pum Quase morreu Não Ai Miserável Toma Ganhei Olha, meu Prima tá forte Só que ele não esperava De uma coisa que eu vou fazer Eu tô Tô Aguardando, né? O tempo de fazer Não é o tempo certo ainda Tá Vamos fazer mais uma batalha Eu vou acabar o vídeo por aqui, né? Vamos lá Vamos fazer mais uma batalha Eu só vou cortar Eu vou cortar e vou lá Meio rapidão Tchau Ah, você vai levar uma porrada Eu tô ferrado Por que eu vim com os dragões fracos assim? Ah não Vou até desistir da batalha Eu sei que eu vou levar um cacete ferrado Ah não Pera aí Deixa eu ajeitar aqui Agora sim Agora você vem, né? Filho da mãe Ah não Vai levar um capote agora Toma aí Otário Meu Deus Ô dragão chato Não quer morrer Morre Morreu? Não morreu, velho Ô Morre Eu levo uma porradinha morro agora Principalmente com dragão que me dá esse dano Ué Ué Não entendi Que dano fraco foi esse? Eu não entendi não Tá, morre aí, né? Só fica tranquilo e morre Ih Eita, não morreu não? Ah, ele tem 2700 de vidro Não quer que morrer no ataque Tá Tchau Não Pra quem assiste os vídeos de Dragon City Sabe que eu tenho um pavor desse Dragão chato Eu tenho uma surpresinha pra ele Toma Chega Travou da porrada que foi forte Meu Deus Arrancou muita vida Eita Tá abismado Arrancou muita vida Arrancou até mais do que devia arrancar Aê Ganhei Aê Vou acabar o vídeo por aqui, tá galera? Até o Outro vídeo aí de Dragon City Comenta aí que jogo você quer que eu grave Porque eu vou tentar gravar, eu juro pra você Eu nunca vou, né? E decepcionar eu não vou decepcionar Beleza? É nóis Tá, né? Eu tava 16 Até a próxima E tchau Eu tô aguardando muito você Eu vou conseguir você, Dragon Eu vou conseguir você Tchau 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 Tchau